E mais de 1.600 municípios já responderam uma pesquisa da Anvisa sobre vigilância sanitária no país. Mas alguns estados tiveram baixa participação. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Sete estados ainda precisam intensificar o ritmo de envio dos formulários. Na região norte, Acre e Rondônia. No nordeste, Maranhão, Paraíba e Piauí. E aqui no centro-oeste, Goiás e Mato Grosso. Quem vai dar mais detalhes sobre por que é importante os municípios enviarem esses formulários é Patrícia Ferraz de Souza, da Anvisa. Boa noite, Patrícia. Quem deve enviar os formulários? Qual é o prazo final para o envio e como deve proceder? Boa noite, Paulo. As pessoas mais indicadas para preencherem esses formulários são os coordenadores municipais de vigilância sanitária. Eles conhecem mais a fundo esse trabalho, serviço da vigilância. Esse formulário pode ser acessado no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Lá tem um link para o formulário, está na página principal. E o formulário vai estar no ar, no site, até o dia 31 de maio desse ano. O que a Anvisa vai fazer com essas informações que ela está recebendo? Bom, o conjunto dessas informações vai proporcionar para a Anvisa um diagnóstico bem amplo dos serviços municipais de vigilância sanitária. A ideia da Anvisa é a partir dessas informações que vai desde recursos humanos, financiamento, serviço de informação, ações de vigilância sanitária, é propiciar a construção de projetos mais específicos para o porte dos municípios. A gente tem uma diversidade muito grande de municípios e aí é fundamental que esses projetos tenham mais a ver com a necessidade daquela localidade. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada pelas informações.